É um problema bem antigo que as pessoas às vezes não conseguem formatar o seu computador devido que quando vai dar ordem de boot, você pressiona o teclado USB e ele não responde, ele passa direto. Mas quando você vai acessar Bios pelo teclado USB, ele abre na tela da BIOS. Mas quando você programa totalmente, corretamente a programação de boot, quando você vai apertar o Enter do teclado USB, ele não funciona, ele não dá boot. Porque essa função do teclado USB não está ativada e temos que ativar aqui dentro da BIOS. Eu vou explicar para vocês aqui como é que faz essa programação, como é que ativa. Uma coisa, essa programação que a gente vai fazer de ativar a USB na BIOS serve para qualquer placa-mãe. Eu estou no momento aqui com essa placa aqui, 1 GB TX10 HT 3.0. Mas essa programação que a gente vai fazer aqui direto na BIOS serve para qualquer computador. Se por acaso você não estiver conseguindo dar o boot apertando o Enter no teclado USB, uma outra forma de vocês conseguirem, pessoal, é essa forma aqui. Basta vocês colocar aqui um teclado, o mouse e teclado. Vocês colocam um teclado aqui PS2, que automaticamente vocês vão ter a tecla Enter para vocês apertarem e prosseguirem com o boot. Mas se por acaso vocês não tiverem esse teclado aqui PS2, vocês vão ter que ativar uma função na BIOS aqui. Pessoal, antes de começar, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal. Ative todas as notificações para que você possa receber os nossos vídeos todo dia. Comentário, dúvidas na parte de baixo do nosso vídeo. E vamos embora para a matéria. Aqui na BIOS aqui, pessoal, qualquer BIOS vocês podem fazer isso. No caso aqui, essa BIOS está até desprogramada. A gente vai ter que programar ela rapidamente aqui. Toma no mês de abril. Vamos com a tecla Mar do teclado. Depois dá o Enter. E vamos aqui, ó. Menos ou mais, né? Tanto faz, hoje é dia 27 de abril. Dá o Enter de novo. E vamos pressionar aqui o Mais para chegar até 2021. Já estou aproveitando e preparando aqui essa BIOS aqui, que ela estava com a bateria da placa-mãe ruim. Programei aqui para nenhum erro. Ok. Vamos dar um ESC aqui para voltar. Nessa função aqui, vocês não mexem nada. Essa aqui é a ordem de boot. Nessa ordem de boot aqui, para vocês formatarem, vocês descem com as setas direcionais. No primeiro boot aqui, vocês jogam para o HD, pelo CD, né? Dá um Enter, aplica o Enter aqui em cima. E pressiona aqui o CD. E a segunda aqui, vocês colocam o HD. E pressiona o Enter. E o terceiro aqui, vocês dão Enter. Subindo com as setas direcionais aqui, coloca também o terceiro como HD. Tá, isso aqui é a programação da ordem de boot para você formatar. Dá um ESC de novo. Agora vamos aqui na solução de problema aqui dessa placa-mãe, que é o USB. Nesse menu aqui, ó. Nesse menu da placa-mãe, vocês vão dar um Enter. E vocês podem ver aqui embaixo, ó, que não está ativado. O USB controle, ele está ativado, mas ele está desabilitado. Aqui é a função Legacy e USB Store. Por isso que quando você pressiona o Enter do seu teclado, no suporte para formatar, ele não funciona. É simplesmente você habilitar eles. Como assim? Vamos lá. Muito fácil. Em cima aqui de desabro, você dá o Enter. Você vem aqui e coloca Enab, para você estar habilitando. Com a seta para baixo. Opa, passou direto. Vamos aqui com a seta embaixo. Você aplica o Enter. Vem aqui e habilita ela. Ok, pessoal? Então, essa função aqui que tem que estar, ó, para você usar o seu teclado para poder formatar via USB, tá? Que tem algumas placas que tem que estar habilitada essa função aqui. Se não tiver, ela passa direto pelo boot. Ou se não, você só usa o teclado PS2 que vocês conseguem formatar ela. Aí, em seguida, pessoal, vocês procuram a tecla de salvar, né? No caso aqui é F10. Vamos clicar aqui na F10. E vamos clicar em Enter para salvar. Ok, pessoal? Então, o nosso canal explicou para vocês hoje como vocês ativar essa função USB na BIOS para você formatar qualquer computador.